Música Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Na sala de aula de educação básica, a inclusão vai além das boas intenções. E é nesse cenário que entram as tecnologias assistivas, que na TVNIN que você vai compreender mais, conhecer mais sobre esse tema inspirador. Também veremos como essas ferramentas promovem a autonomia dos estudantes com deficiência. Olá, essa é a TECA, aqui da Influência Jovem, também as professoras Jussara e Rosa da sala de recursos. Nós vamos fazer algumas perguntas sobre as tecnologias assistivas. Professora Jussara, como você define as tecnologias assistivas e qual a importância no ambiente educacional? As tecnologias assistivas são recursos utilizados para pessoas com deficiência, para que elas possam ter autonomia, independência e qualidade de vida. Professora Rose, quais critérios você considera ao selecionar uma tecnologia assistiva para um aluno específico? Primeiro nós fazemos uma análise do estudante, uma avaliação das barreiras que existem para ele, para ele ter acesso aos recursos, à sala de aula. E aí, de acordo com essa avaliação que nós vamos estar efetuando com as crianças, a gente identifica de que forma as tecnologias assistivas, elas podem estar auxiliando ele ao acesso ao currículo. Então, pode ser por meio de uma mesa adaptada, de um adaptador para segurar o lápis, para pegar o outro lápis, e é isso, a gente vai primeiro avaliar o estudante, qual a necessidade desse estudante, o que ele precisa, qual o recurso que pode estar propiciando uma autonomia para ele, para que ele não dependa do outro. E aí, após a avaliação, a gente entra com a tecnologia no ambiente escolar. Como você avalia a eficácia das tecnologias assistivas que você utiliza? Então, nós temos alguns casos aqui na escola, né? Um deles, por exemplo, é um aluno que ele ainda não tem total autonomia para se alimentar, né? Então, ele ainda precisa de auxílio. Então, foi feita uma adaptação na colher, de modo que ele consiga segurar essa colher e levá-la à boca, né? Então, isso é uma tecnologia assistiva, ele tem dado certo. Antes, as AVEs, né? Que são as auxiliares de vida diária, tinha que alimentá-la. Agora, não. Com essa tecnologia, ele consegue segurar a colher e se alimentar. É, aquilo da autonomia. Da autonomia, exatamente. E nós temos também outros alunos que eles não têm total coordenação, né, motora. Então, eles precisam de um notebook na sala de aula, com teclado com colmeia. Essa colmeia, na verdade, é como se fosse, delimitasse, assim, os lugares, as letras dos teclados. E aí, quando eles apertam, o dedo não escorrega. Exatamente. Não dispara, não dispara, não dispara, sabe? Quando você digita, e aí dispara, aí fica a letra K. K, que é aquele monte. Não. Isso. A colmeia dá uma segurada, porque eles não têm esse controle, né? Isso. Da força. Então, esse teclado ajuda nessa questão. E aí, também, o estudante pode escrever o que ele quer, na independência, no tempo dele. E isso é, por exemplo, no caso, alguns livros, quando o professor está usando o livro didático, esse livro é baixado no notebook deles, e aí eles conseguem ler no notebook e responder na própria tela, no próprio computador. Então, para eles é bastante eficaz, com certeza. De que maneira as tecnologias assistidas impactam a inclusão e a participação dos alunos com deficiências na sala de aula regular? Então, acho que é um pouco, acrescenta o que nós estávamos estudando anteriormente, que é a questão do acesso. Porque esses estudantes mesmo, gêmeos, se não fosse a tecnologia assistida, essa forma dele estar digitando, como que ele escreveria? Como que ele responderia uma questão para o professor? Então, isso traz mais independência para ele, traz mais confiança para ele, e a gente garante o acesso ao currículo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. 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 Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo claro Sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores, são tantos sabores Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de...